Eu gosto do som que fala coração Rock dos anos 80, pura vibração De ir estreito, sem nirvana É a paixão pra valer Na batida do Guns Encontro o meu ser Nos clipes vejo as histórias Que são reais Em cada acorde O que eles são demais A dor, o medo O amor sem fim Na batida do coração Eles vivem em mim Nos clipes vejo as histórias Que são reais Em cada acorde O que eles são demais A dor, o medo O amor sem fim Na batida do coração Eles vivem em mim Anos 80 Sou fã desse som marcante Cada riff é uma vida pulsante Michael e seu jeito de viver Sentir Madonna Mostrando seu poder As meninas só querem se divertir E sonhar No rock com treino O que é amar As guitarras gritam E o chão parece tremer Em cada acorde Algo novo pra aprender Rock é liberdade É o grito da alma Com uma filha Que nunca se acalma Porque as meninas Só querem se divertir E no rock Aprendi o que é resistir Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir E até a próxima